Os flash hoje dizem nada, moleque sonhado e iluminado A vida é uma roda gigante Hoje eu rodo campi, vai sempre lembrar de mim Essa história eu já vi, você não aguenta meu pico Diferente dos iguais, eu sou raro Minha vivência é lifestyle que os menores sonham Esse dia a pé eu tava sonhando com as postes Com o meu dia eu não tenho dó Muitos que a vitória nunca viu suar Vamos deixar minha coisa, começando mais um vídeo pesado no canal Se inscreve, deixa aquele like, mostra aí pra nós Tamo junto sempre Família, é o seguinte, tô aqui em Anápolis hoje ainda Eu vim de Belo Horizonte pra cá Pra poder fazer esse bate-volta rapidão Pra poder filmar o carro, mostrar pra vocês meu carro novo Foi o último vlog, pra quem não assistiu ainda Acho que a maioria de vocês assistiu né família Vocês já estão ligados que é um Golf GTI, inclusive ele tá ali no fundo Olha lá, só desiminei Credo Credo mano Então o último vídeo foi top, foi a reação da rapaziada Fizemos a muvuca aqui, fizemos um trem doido aqui, foi top Puxa, tá vendo meu carro pessoalmente também, que eu nem tinha visto né Fechei o negócio lá em BH, vim pra cá só pra poder filmar né Costinha, passa a visão Pois foi, nós chegamos aí, tem o que, um dia e meio, dois dias Um dia, um dia Ontem cedo né, tipo Nossa, viemos naquela Fui cansativo mano, foi cansativo demais Mas enfim, é aquele bate-volta que aquela correria tá rolando toda né Agora que vocês já sabem qual que é o carro Família, esse vídeo aqui Vamos tá mostrando um pouco da parte mecânica, da parte técnica Do que a gente vai tá utilizando nesse carro Pra quem viu o vídeo lá sabe que esse Golf vai ser um Stage 4 O que que é um Stage 4? É um carro que tem o motor forjado e a turbina trocada Entendeu? No caso, vamos tá utilizando a IS38, certo? Isso Qual que é ela? Vamos usar como comparativo aqui Tem dois turbos, que tem uma IS20 híbrida Que é a original do Golf? Original do GTI, porém essa aqui já tem um eixo com conjunto rotativo híbrido Ele já é bem maior que o original É uma 50-50 Vai dar aproximadamente uns 400 de roda Ok Seria uma opção pro projeto Mas como a gente quer montar um negócio mais bacana A gente vai montar uma IS38 Tá vendo a diferença das caixas fris aqui? Bem maior essa daqui IS38 é bem maior Ela vem original no Audi S3, no Golf R E a gente vai montar um conjunto roletado que eu comprei A gente vai fazer a usinagem aqui E trocar esse conjunto por um conjunto maior roletado Que vai ser uma 54-54 Então é um turbê pra empurrar até 500 de roda, 510 de roda Com sucesso, entendeu? O nosso objetivo é esse, né mano? É, exatamente 500 de roda que é mais forte do que aquele Audi que eu tinha feito o projeto Que a gente mexeu aqui Aquele Audi era no Stage 2 Plus Que era isso Era um carro que não tinha turbina trocada Era um carro somente com remate, downpipe, escape, filter Que é o Stage 2 básico que todo mundo conhece A partir do Stage 3 já começa realmente a mexer Que é trocar turbina, forjar motor E aí sim é um carro que vai andar muito mais O Audi tinha 300 na roda E esse carro vai ter 500 cavalos na roda Chega a ser 600 de motor, mano? É, dá Você pode pôr em torno de 15% Dá aproximadamente 600 de motor 500 de roda é uma potência segura Porque o tamanho desse turbo aqui Dá pra empurrar um pouco mais Colocar um pouco mais de pressão Vamos ver como o carro vai se comportar, né? Mas se quiser exprimir um pouco mais Dá pra exprimir Show de bola Só pra deixar o negócio mais seguro Pra você conseguir rodar o carro tranquilo E você acha que é interessante A gente mostrar alguma outra peça Pra rapaziada Poder botar eles por dentro disso? Tem alguma outra coisa pra nós mostrar? Eu vou pegar ali o principal, né? Que é o conjunto de pistão e biela forjado E o conjunto de pistão e biela original Pra vocês verem a diferença que é Ó, o trem é pesado, hein, bicho? Isso, a gente vai mandar trocar esse conjunto rotativo aí O trem é pesado Vai lá pra Curitiba se tu vir, né? Vai, né? Pra poder fazer toda a usinagem, né? Trocar tudo Essa é uma IS-38 original, né? A gente vai pegar o conjunto rotativo dela Jogar fora e colocar um conjunto roletado 54, 54 Vai ficar bem legal Esquece, é o Golfão Vai andar demais Olha o bicho, tá um modelo novo Ó, parecendo o meu Audi, doido? Não tá? Uhum Parecendo o Aldão, mesmo o clube, mano Só que esse aqui tem um modelo novo, ó Tá vendo? O primeiro kit que eu tinha comprado do RS3 pro meu Audi Era pra entrar nesse aqui Que provavelmente é o 2017 pra cima 2018, não sei Mas, ó Aqui tá o brabo, hein? Plus 3, esse aqui vai andar demais Amiga, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui Olha a visão Interiozinho, xadrez, nossa, mano Muito foda, viado Na moral Teto solar Brancão Esse cara é bem difícil de encontrar Porque ele é o último alemão que veio pro Brasil Esse ainda é o alemão, né, mano? 1515 alemão Ele é bem difícil de achar Então ele tem o freio de mão eletrônico O freio traseiro é um pouco melhor do que o nacionalizado Do mexicano E esse freio aqui também Aí ele já é o ventilado, né? Isso, os discos Os quatro discos já estão ventilados A gente vai colocar umas pastinhas novas aí também Upgradezinho de freio Brabo Aí a maior diferença do alemão pro mexicano pro nacional é essa, né? O freio de mão eletrônico Alguns acabamentos são melhores E o freio também é bem melhor Pega a visão aqui, Freio Aqui do upgrade de freio O freio já ventilado também O disco de freio O carro tá bem sujo, né, rapaziada? Isso aqui Não é essa roda também A roda desse carro é outra A gente vai tá pegando lá hoje Que a gente mandou pintar Então vocês vão tá acompanhando todo o processo E toda a transformação desse carro Do zero também, né, mano? Fazer o motor e o carro tá andando bem Em questão de estética Quando eu voltar da Europa Tô indo pra Europa agora semana que vem Eu vou tá fazendo toda a questão de estética nele Mas ainda lá o carro já vai tá pronto Também em questão de mecânica Aqui a maior diferença pra mim Na minha opinião no projeto é essa aqui Esse é um conjunto original Biela, pistão e pino original E esse é um conjunto forjado Esse conjunto aguenta até mil cavalos Então o pistão um pouco maior Bem mais robusto O pino é mais reforçado A biela é a maior diferença, né? Nesses carros aqui a gente monta forjado Mais por conta da biela Que ela não aguenta aí Aumento de torque Na verdade esse cara aqui vai dar quase 70 quilos Quase 70 quilos de torque, né? Quase 70 quilos, né? Com esse setup que a gente vai montar Então tem que ter uma biela legal Tem que ter uma biela mais farruda Credo, olha isso, mano Olha a diferença Esse é um conjunto forjado Com um juntão bolado, hein, mano Credo Isso é bem legal Na moral mesmo Como eu tava falando também, né, mano? Eu vou ter que repetir algumas coisas no último vídeo Porque tem gente que assistiu um, não assistiu outro Mas é bom também tá frisando Mano, é o primeiro carro que eu vou ter Que é a Stage 4 Lembrando que o Stage 4 já é fojando o motorzão mesmo, né? Fojando o motor, turbo híbrido, grande, né? Porque meu GTR eu tenho turbo Mas o motor não é fojado Eu ando com o motor original E pra você ver no GTR, né, mano? Dá pra chegar aí no V6zão de turbo 930 cavalos Sem mexer em nada o motor Sem mexer em nada E se forjar Aí começa 1.100, 1.200 Mas aí também Pra forjar o motor daquele carro É muito dinheiro, tá ligado, troca? Nos Estados Unidos lá Acho que gasta pelo menos Uns 40 mil dólares É, mais ou menos isso aí A cotação que tá O valor de hoje tá louco Com 40 mil dólares Só tá Tá ligado? Não entendi esse final Mas é isso aí, mano O carro ganhou o carro O carro ganha da Hulk É que felizão, mano Achei uma configuração muito rara Que é o alemão Banco xadrez Que é o tchan, né? É Banco xadrez é o tchan dele Ó o pedalzinho Já tem o pedal shift Pedalzinho bolado Canvilzinho DSG Banquinho, teto solar Bom que ele já vem Que também com, ó O teto já O forro de teto preto já, mano Que no áudio Eu tive que mandar fazer o pretão, né? Que já vem É, o GT já vem E esse aí eu coloquei O banco vermelho dentro Quando eu peguei ele Eu já mandei botar o Cinto vermelho Cinto vermelho Acho bem legal Dá um destaque maneiro Criado muito foda, mano Na moral mesmo Brabão E é isso aí, tropa Vim pra Hanapoli Só pra poder gravar pra vocês o projeto Mano, gravar pra vocês o projeto Vou terminar de mandar Último pagamento pro homem agora Pra poder finalizar também o negócio Que já tava feito Eu comprei esse carro lá de BH, né, mano? Contou sem olhar Confiando na palavra da gente É Pra ele Como é que era o carro Como é que não era Mano, bem felizão, né Esse carro Eu gosto de GTI, mano Eu gosto de Volkswagen Gosto de Audi Pra caralho, entendeu? Eu a minha Eu nunca tive outro carro De outra marca Sempre Meu primeiro carro foi um Jetta E daí pra lá Tivei outros Volkswagen Audi Então Eu tô Com uma dor no coração Pela verdade Mano, vendendo, né, viado? Caralho É sempre quando vende É isso, mano É muito pra caramba Mas aqui eu falo pra vocês Rapaziada Toda questão de preparação Vai tá sendo feita aqui na Apex Entendeu? Questão de mapa De acerto Tudo tá sendo feito aqui Eu tô indo viajar dia 6 Como eu falei pra vocês Daqui a alguns dias já Só que eles vão tá gravando tudo Vai tá gravando o máximo de coisa que der, né, mano? Eu vou registrar desde a separação das peças Na hora de ser montada no motor A montagem do motor Depois as primeiras partidas As primeiras voltas que a gente vai dar Depois a gente vai entrar Com outra montagem Que é a parte de alimentação do carro Bomba de combustível upgrade A gente vai usar um sistema Que só a gente usa aqui no tanque E aí a gente não precisa fazer um surge-tank A gente consegue colocar Porque esse carro vai usar duas bombas agora lá no tanque Duas elétricas e uma de alta Aqui na frente que ele já tem Então a gente vai fazer um sistema Vou mostrar pra vocês Linha de combustível Bico upgrade também Depois disso feito A gente vai montar A turbina grande, né? Pra gente começar a fazer o acerto Como eu disse ontem Eu vou montar ele Com a linha de combustível original E com o turbo original Pra gente fazer o amaciamento do motor A gente vai rodar os mil quilômetros aí Mais suave Dando tudo certo Conferir ali a parte de baixo do motor A gente tira o carro Tem que ver se tá tudo certinho E aí a gente entra com um acerto no carro Que é o principal Que quase todo mundo tá esperando Isso aí Eu tenho até Se eu tenho até dia 30 Tem até o dia de eu voltar Eu vou voltar 24 dias De pegar visão Mas já tá indo embora hoje Ah, pois, pois, pois É 30 dias Eu vou começar a organizar hoje as peças aqui Tem algumas coisas que tem que fazer retífico aí A título de curiosidade A gente põe ele pra rodar no dinamômetro ali Vamos fazer todo o vídeo também Isso E aí é o seguinte Ou vocês me entregam ele lá em Belo Horizonte mesmo Quando eu estiver voltando a turnê Nós já se encontra lá A gente tá pensando em descer pra lá ainda A gente tá pensando em descer pra lá Ou vem aqui de novo Mas vamos ver Como é que vai ser a entrega Nós vamos ver Mas família, quando eu voltar Esse carro aqui já vai tá andando Pra gente poder tá fazendo vídeo Aí quando eu voltar também Vou tá pegando todos os vídeos do dinamômetro Tudo que eles estiverem gravando Eu vou tá postando aqui Atualizando vocês no YouTube E também na plataforma Xeracoense Com alguns conteúdos exclusivos lá Então acessa a plataforma também Tá rolando bastante conteúdo sem censura Sorteio pra vocês Aquela novinha Aquela Xeracoense toda que vocês gostam Tá rolando lá E também alguns conteúdos de carro De antemão Vai saindo primeiramente lá Mas aqui no YouTube Tá sempre postando tudo também E é isso aí, mano Nosso novo golfão Nosso novo projeto Pode acompanhar tudo A transformação do carro aí A partir de hoje O projetão Não vai nem reconhecer o carro Na hora que tiver pronto Só de colocar as rodas Colocar o motor Ele já tem mola Ele tem a suspensão esportiva Ele tem os amortecedores Retrabalhados Pelo pessoal de São Paulo E as molas são aí Bec Então já tá não Já? Já tá Tem muita coisinha que eu fiz também Que agora eu não tô lembrado Já tem muita coisa bacana no carro E agora vai melhorar Melhorar ainda mais Ainda mais Feio, tamo junto Tá bom, mano? Só ficou É nóis Então é isso, minha família Vamos partir já já Aqui tá o turbo Agora quando eu voltar pro Brasa É pegar esse carro pronto, hein, mano Vamos partir então, Feio? Let's get it Daqui temos que ir pra Belo Horizonte Belo Horizonte Vamos pro Rio de Janeiro Passar show Passar tudo E tamo chegando na Europa Credo E esquece Nós tá vindo embora agora Mais 5 minutos Que vocês não encontram No meu lado aqui mais, mano Acabou Aonde você quer a tua lança, paizão? Aqui no painelzão? É, no painelzão Yes Credo, mano Ficou muito foda, hein Ficou foda Nossa, mano Credo, brabo É nóis, monstro Manda um salve no canal Manda um salve Oh, salve, salve Viu, mano? Viu, olha lá Vamos mostrar pra vocês ali Vamos lá ver Caraca, ó brabo, mano Olha o bichão aí, pessoal Olha a cara Olha a cara de brabo Esse carro, velho Grande, tu não tem um desse pra mim, não, mano? Mano, talvez um dia vai ter pra você Nossa, mano Não é essas rodas, não Vai trocar as rodas Coja motor Agora que vai começar, né? A gente vai começar agora Muito lindo Muito Cara do sonho, velho É nóis, mano É isso Tão partindo agora pra Brasília novamente O que vocês acharam do carro? Família, deixa aqui nos comentários Pra eu poder saber Vai dar muito, não vai? Nossa É que a gente consegue pensar Já um pouco mais no futuro, né, cara? O cara tá filmando, ó isso? Em primeira mão Nós achamos que o cara tava filmando A vaga buscando Doido Disfarçado Deixa, eu tô de boa Tem que me mutar, né? É, mas vocês vão continuar a viagem, não Vai ficar por aqui, tá? Esse tanto que você pilotou E é prisão, querido Ai, meu amigo, eu não sabia Tava prendendo o trânsito Não, cara Andando a 180 por hora Custurando igual você Costurou aquele motoqueiro ali Não, mas tava mó tempão segurando a gente Eu tava dando luz Eu dei luz Eu dei luz Dei, amigo Você passou pra direita Você não pode passar pra direita, não? Eu não passei Passou? Eu dei certa Não, eu não bati, não Eu fui ver lá Eu vi que ele desviou Porque eu tava tentando ver O que que tava acontecendo na passada Você acha que você tá andando de verdade? Sério Só um pro céu verá Você acha que você tá andando certo? Não, não Não, o policial parou a gente aqui Trocou uma ideia com o Fê Que bom que ele liberou, né, mano? Trocou uma ideia Bagou o sapo Bagou o sapo Mas porque de fora O que que acontece? De fora o escape é alto, né, mano? Dá uns pipoco Então de fora tá Tipo, tem a impressão que a gente tá rápido Mas a gente não tá tão rápido assim, né, mano? Gelou o tobo aí, não gelou? Vou te levar pra cadeia, filho Caralho, falou que até prendeu aí Tá bem que você tá com os amigos aqui, viu, mano? Que sabe conversar, viu, bicho? Ó, o Fê passou um sostinho O fato é gelado Agradeço o papai, querido O homem desceu com a peça Olha, mão perto de lado Greg, olha Não, mas a gelada causa o ar-condicionado É, tá gelado aqui o ar-condicionado É, eu acho que é O homem desceu com a peça na cintura já Em cintura ignorante Cintura ignorante Eu falei nu Mano, eu vi o bagulho azul, Chico Ele tá com o celular na mão, não Não, ele que falou O cara tá filmando Ele que falou Que hora filmando nós Ele tava levantando a carteira da polícia dele, mano E o cara acha que ele tá filmando Nú, tropa Que horas são, Fê? 4 e 10 da manhã? 16 4 e 16 da manhã Exatamente, 4 e 16 Mano, fizemos uma sessão bolada, tá ligado? Como sempre, mano Daqui a pouco deve vir um álbum 3 milhão, 3 milhão, 3 milhão somando tudo Na 3 milhão e meio Exatamente Entendeu? Vários, tem mais pra vir, acompanha nós, tropa Tamo junto, partiu aeroporto Do nada, caralho Do nada, pai Já marcamos, já tamo marcando evento em... E na Europa, Espanha Esquece, tô indo embarcar pra BH Trambeu o Togs, mano Tá maluco, coincidência Se fosse pra marcar não ia dar certo Não ia dar certo nunca É, não Ó, quero ver você lá em Portugal com nós, hein, mano Curtiu o show do parque Será que o meu carro empurra o seu carro, pai? Eu vi você mexendo nas peças lá Acompanhando essa história, pai Meu carro vai ficar pronto no final do mês Golfão, 500 cavalos na roda, pai Você vai botar o aqui do lado Mas eu duvido Como que eu não dou mecânico? Gabriel Não vai que não tá, pai Gabriel, irmão Eu duvido, pai Tá todo mundo de prova, rapaz Não vai te cobrar o C Você tá ligado Eu vi lá, você postou nas fotos lá Ele vai, ele vai Você pega um carro original E ele vai meter tudo aquilo de peça? Isso Já mudou, troca-tumbina E um mês Deu os carros fuando Como é que ele vai fazer mágica em um mês? Quero só vir, irmão, quero só vir É nóis, Tog Você é louco, irmão Você é louco Mas vamos te ver lá em Portugal, pô Quebrando tudo Tô passando retão aqui Olha pro lado Tá o homem aqui em Brasília Conexãozinha, pai O que você tá arrumando aqui? Vindo pro Acre, brother Conexão Tá ligado, para nunca, né, homem Você foi direto? Estourou Caraca, velho É nóis e homem Estamos partindo, partindo Bora, bora Para BH Aquele pique Já vamos pousar agora Amém A gente não conseguiu embarcar no voo Que era às 5 da manhã A gente vai pegar o voo mais tarde Então Agora Agora estamos chegando em BH, né Os últimos serão os primeiros Pega os moleque, filho Obrigado Obrigado, viu Os últimos serão os primeiros, irmão Por isso que eu te disse, né Não vou sair daqui, não Não vou ficar aqui Nós tava lá no final, troco Falei, não, não vai ser a última saída de avião Nós somos a primeira saída de avião Graças a Deus Nossa, tá com essas malas aqui Então é direto pra casa Tô cansado, hein, família Mano, tô preocupado com a nave Vamos todo mundo cobrar ele, hein, tropa Mano, o Gabriel tem que entregar Rapaziada da Apex Não vai dar mole com nós Vamos cobrar ele Que esse carro tem que estar pronto Se eu estiver pegando o avião lá Não, vamos cobrar ele, tio O carro já tem que estar andando Já tem que estar dirigindo aqui pra Belo Horizonte Entendeu, tropa? É, família Finalmente em casa Cheguei Desse bate e volta louco lá em Brasília Louco lá em Anápolis Comenta muito aí O que vocês acharam desse projeto diferenciado Stage 4 com motor forjado O que vocês esperam aí de potência O que vocês acharam, né Do projeto todo, completo Final do mês aí o carro vai estar pronto Assim que eu voltar da Europa Como eu já falei pra vocês Pra gente poder estar gravando Andando com o carro Vai ser muito Família de Portugal Quero ver gerar o presente nos shows Vamos dar aquela energia Vamos colocar aquela energia foda no show Como sempre foi, né, mano Vai continuar sendo Vou ficando por aqui Até o próximo vlogão Daquela descansada agora Segue o nosso Instagram Deixa o like aqui Valeu, tropa Se inscreve no canal também Pra poder ajudar o papo Que tem muito conteúdo foda vindo aí Tamo junto Diferente dos iguais Eu tô raro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau